Segundo a Receita Federal, o pagamento dos débitos pode ser feito utilizando o documento de arrecadação do Simples Nacional ou parcelamento que deve ser feito até o dia 31 de agosto de 2021. A emissão dos documentos para pagamento podem ser emitidos diretamente no portal do Simples Nacional ou também pelo aplicativo MEI, disponível para celulares, androides ou iOS. A partir de setembro, a Receita Federal alerta que deve encaminhar os débitos apurados nas declarações anuais simplificadas para o microempreendedor individual não regularizados para inscrição em dívida ativa. Essa dívida será cobrada na Justiça com juros e outros encargos previstos em lei. Com a inscrição em dívida ativa, o MEI deixa de ser segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, tem o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica cancelado, é excluído dos regimes Simples Nacional e CIMEI pela Receita Federal, estados e municípios e tem dificuldade na obtenção de financiamentos e empréstimos. A Receita lembra ainda que após a inscrição em dívida ativa, o recolhimento do débito de INSS deverá ser feito por meio de documento específico para a dívida ativa da União, enquanto o de ISS e ICMS diretamente em guia própria do município é o Estado responsável pelo tributo.